Senhores, 2023 foi um ano com muitas opções de jogos de tiro, principalmente os nossos queridos FPS táticos aí, só que o questionamento é o seguinte, qual o melhor deles? Vamos conversar sobre isso hoje. Ok, meus guerreiros, como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui, eu sou o William Ruff, e hoje é dia de fazer aquele vídeo, aquele vídeo que a gente só faz uma vez ao ano, que é o vídeo para poder comentar sobre os melhores jogos de tiro tático do ano. No início do mês, eu fiz aqui algumas enquetes, né, aqui no canal, na aba de comunidade, para poder saber aí a opinião de vocês a respeito dessas questões, e nesse vídeo aqui eu vou trazer os resultados, vou comentar a respeito, vou dar a minha opinião também, ok? Eu fiz uma live aqui no início do mês com o PH lá do canal Núcleo Alphas, foi gente boa aí, nós discutimos um pouco sobre esses jogos, os melhores FPS táticos do ano, mas foi uma live que deu poucas pessoas, depois ele virou o vídeo, mas também deu poucas views, então eu decidi fazer esse vídeo aqui, já que a live seria um formato novo, no caso, acho que as pessoas não gostaram muito do formato, acabou ficando um pouco extenso, então vou fazer um vídeo mesmo, que é como eu sempre faço todos os anos aqui, beleza? Vamos lá então. Vamos começar aqui com a nossa primeira enquete, foi a primeira enquete que eu soltei, que foi essa aqui, qual a maior decepção de 2023? E aqui a gente tinha algumas opções, a primeira era mais um adiamento do Stalker 2, na minha opinião com certeza foi aí uma das decepções de 2023, a gente teve também o adiamento do Armory Forger para PS5, a gente teve o lançamento capado do Six Days in Fallujah, Six Days in Fallujah é um jogaço, porém ele foi lançado em acesso antecipado, a gente nem sabia disso, a gente pensou que o jogo seria lançado completo, mas enfim, a gente teve também o lançamento da Metal Gear Collection, que também foi outra grande decepção no ano, e a gente teve aí a questão de não ter nenhuma informação sobre Splinter Cell Remake em 2023. Como vocês podem ver aqui, a opção sem informações sobre Splinter Cell Remake venceu com 45%, a gente teve mais de 450 votos aqui nessa enquete, uma interação bem interessante. Beleza, qual a minha opinião sobre isso? Eu concordo, eu concordo que o ano inteiro sem informações sobre Splinter Cell Remake realmente foi uma coisa absurda, mas eu acho que tem pontos aqui a serem analisados, como por exemplo, o adiamento do Armory Forger para PS5 foi uma coisa que eu achei assim que deveria ter mais votos, inclusive, né? Se a gente levar em consideração que os consoles aí andam tão carentes com relação a jogos de tiro tático, o PS5 ficou, pelo menos num primeiro momento, ficou aí sem essa versão do Armory Forger, e realmente eu achei que essa opção teria mais votos aí. Na verdade, eu achei que ia brigar pesado aí com o lançamento capado do Six Days em Faluja, mas aparentemente o pessoal ficou mais incomodado com a falta de informações sobre Splinter Cell Remake. Beleza, vamos passar para a próxima enquete aqui. Qual o FPS tático mais aguardado para 2024? E a gente tinha as opções aqui do Rayzone Warfare, a gente tem aqui o Project Black Budget, que é aquele novo projeto do PUBG, a gente tem aqui o Burning Lands, que é aquele FPS lá ambientado na Guerra do Vietnã, a gente tem o Delta Force, Hulk Ops, que é a sensação do momento aí, todo mundo só fala nele, e nós temos o Body Can, que é aquele jogo que foi inspirado aí naquele outro jogo ultra realista, que fez aquele sucesso todo na internet, que era o One Record, beleza? Aqui eu acho que não tem surpresa nenhuma, porque Delta Force realmente não tinha como perder esse aqui, e eu imaginei que ele fosse vencer mesmo, e tá aí 68%, a maioria esmagadora. Eu imaginei que o Greyzone Warfare tivesse uma votação um pouco maior, mas de qualquer forma ficou em segundo aí com 15%, e essa enquete aqui teve em torno de 374 votos, também teve uma interação legal. Eu vou continuar fazendo essas enquetes aqui, porque realmente eu gostei bastante, beleza? Vamos passar para a nossa próxima enquete aqui, que foi qual o melhor tático em acesso antecipado. Essa aqui realmente eu fiz só por protocolo mesmo, porque essa aqui não tinha como qualquer outro jogo fazer frente a 6 Days em Fallujah. As opções que a gente tinha aqui era o Arena Breakout, que é aquele jogo mobile, né, que é muito parecido com o Tarkov, muito inspirado, né, entre muitas aspas. A gente teve o 6 Days em Fallujah, o Transience, que é o jogo lá do Big Fry, com bastante potencial também. A gente tem aqui o TATKAL Squad Swat Stories e o Depard Prototype. Como eu disse, sem surpresa nenhuma, 6 Days em Fallujah com 81% dos votos, é isso aí mesmo, não tem nem o que discutir aqui. Fallujah realmente é sensacional. Vamos passar para a nossa próxima enquete e a principal enquete de todas, que é qual o melhor jogo tático do ano. Vocês já estão vendo aí o resultado da votação. A gente teve 4 opções, que era o Armor Reforger, o Companion of Heroes, o Operation Rush Door Stop e o Ready or Not. Eu vi algumas pessoas perguntando aqui por que o Fallujah não tinha entrado. Ah, por que o Fallujah não entrou nessa votação aí? Bem, o Fallujah não entrou porque ele está em acesso antecipado, que ele ainda não foi lançado. Eu concordo que mesmo estando em acesso antecipado, ele já é melhor que alguns aí, beleza? Mas, mesmo assim, ele está ainda em acesso antecipado, então ele não entraria realmente nessa votação aqui. Inclusive, isso justifica o fato, por exemplo, do Ready or Not, que é um jogo que foi lançado em acesso antecipado em 2021, 2021 está aparecendo agora como o melhor jogo do ano aqui, no caso, né? Porque ele foi lançado agora em 2023. Assim como aconteceu, por exemplo, com o Armor Reforger, com o Operation Rush Door Stop, que foram jogos que foram lançados há pelo menos um ano atrás, em acesso antecipado, e esse ano é que, de fato, foram lançadas aí as versões definitivas, ok? Então, assim, esse prêmio de melhor jogo tático do ano só vale para jogos que já foram lançados. Se o jogo está em acesso antecipado, logicamente ele não pode concorrer com outros jogos que já foram finalizados, ok? E, nesse caso aqui, lógico que também o Ready or Not nadou de braçada na frente dos outros aí. O Operation Rush Door Stop é um jogo que eu considero um grande player do mercado. Eu gosto muito dele, acho muito interessante a proposta que o Blue Drake trouxe para ele, mas realmente não tinha como. O Armor Reforger, eu pensei que teria uma votação um pouco maior, mas, aparentemente, a comunidade toda estava aí focada no Ready or Not, beleza? Então é isso, esse vídeo aqui foi mais para fazer mesmo um apanhado sobre essas enquetes. Como eu disse, eu tinha falado sobre essas enquetes aí no início do ano, lá com o PH, naquela live. Foi um formato que eu tentei, não deu muito certo, então vamos continuar com o formato antigo, que é o que o pessoal gostava mesmo, fica mais sucinto, mais objetivo. E aí eu posso também trazer as minhas opiniões, fazendo um paralelo com a opinião da comunidade. A maior parte delas eu concordo totalmente e isso, inclusive, mostra aí que o produtor de conteúdo aqui está alinhado aí com a opinião da comunidade que vem sendo formada nesse canal, beleza? Então é isso, comentem aí embaixo o que é que vocês acharam das enquetes e tudo mais, dos vencedores aí. Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima.